O dia está claro, logo amanheceu Ainda sinto em minha boca que ele bebeceu Parece que durou uma eternidade A vida é um jogo e dura é aceitar Como saber ao certo quem se pode amar Mesmo que esse amor fique dividido Se a vida é mesmo assim eu tenho que aceitar Então outra pessoa quer o meu lugar O que vou fazer pra não me esquecer? Me mande um sinal, escreva pra mim Não deixe todo o nosso amor chegar ao fim Amor vem correndo, vem pra me amar Vem me amar, vem me amar Mais uma vez, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar de novo, vem Se a vida é mesmo assim eu tenho que aceitar Então outra pessoa quer o meu lugar O que vou fazer pra não me esquecer? Me mande um sinal, escreva pra mim Não deixe todo o nosso amor chegar ao fim Amor vem correndo, vem pra me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Mais uma vez, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar de novo, vem Vem me amar, vem me amar Mais uma vez, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar de novo, vem